O meu nome é Gabriela, eu sou fisioterapeuta, esse é o Loki, ele tem um ano e sete meses, quase para fazer um ano e oito meses, agora é dia 18, que eu sempre tive essa vontade de ter um pet. Os meus pais sempre me alertavam quando precisava de responsabilidade, ainda não estava pronta e tudo mais. Então, quando eu me senti pronta, eu fui em busca desse pet. E não era para ser o Loki, quando eu cheguei no local para escolher, a mãe dele, na verdade, acabou nos escolhendo. Foi para o nosso colo, era muito calminha, acabou dormindo no nosso colo. Nós esperamos pelo Loki, porque ela já estava, esperando aí, já estava grávida, e esperamos por ele mais dois meses. E durante esses dois meses, foi uma ansiedade, porque eu esperava muito por ele e parece que não passava o tempo. E até que chegou, e foi surpresa, quem trouxe ele para casa foi o Eric, o meu namorado. Eu não sabia, ele estava entrando em contato com a responsável e não me falava. E eu estava dormindo quando ele chegou com o Loki no colo. Ele é muito apegado a nós. Então, ele fica com receio de outras pessoas. Mas a partir do momento que a pessoa dá carinho para ele, ele já fica tranquilo, já quer o tempo todo carinho. E reclama ainda se a pessoa não der carinho para ele. Esse é o Loki. O Loki, ele chegou, eu digo que mudando e influenciando positivamente na vida de todo mundo. Não só na minha. Porque logo quando ele chegou, todos os primos, a família inteira, quis interagir com ele. E queria ficar com ele no colo, queria brincar o tempo todo. E na família tem muitos primos adolescentes. Eu tenho um primo que faz parte do espectro autista. Ele é adolescente. E ele pouco interagia com a gente. Quando o Loki chegou, ele se interessou tanto pelo Loki, pelas brincadeiras com o Loki e tudo. Que ele queria, ele queria porque queria um cachorro também. E aí, ele ficou insistindo para a mãe dele. Conversava com a mãe dele sobre isso. Que iria ser bom, influenciar positivamente na vida dele. Na interação que ele não estava tendo com as outras pessoas, principalmente com a família. E aí, hoje, ele também tem um cachorrinho. E isso influenciou muito, muito positivamente na vida dele, querendo ou não. Porque ele começou a interagir mais com a gente. Começou a falar sobre o cachorro. E às vezes a gente não percebe, mas influencia muito a ter empatia. Principalmente as crianças que fazem parte do espectro autista. E eu também tenho outra prima que tem TDAH. O qual aconteceu praticamente a mesma coisa. Ela se interessou muito em ter um pet e acabou adotando uma gatinha. Que hoje é o que faz parte da vida dela, é a companheira dela. E ela não se separa por nada. Então, eu acredito que a partir do Loki, muita coisa mudou na nossa família inteira. Todas as pessoas que dizem que não gostam de pets, que não gostam de cachorrinho, elas deveriam, pelo menos, experimentar esse afeto, esse amor que eles trazem pra gente pra poder dar a sua opinião. Porque eu tenho certeza que, a partir do momento que as pessoas experimentam com esse afeto, elas mudam completamente de opinião. E pro bem, né? Positivo, lógico, dá trabalho. É uma responsabilidade, é uma vida. Tem gasto, tem custos. Porém, tudo vale a pena. Todo esse amor que eles passam pra gente, o companheirismo, a amizade mesmo, que só eles conseguem dar pra gente, vale muito a pena.